O Gordinho da VF que agita as papias Quem tá tocando é o Checkmate Faz respeito nessa porra DJ Gordinho da VF, solta esse som aí Checkmate 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 Esse é o canal do Bailão Checkmate 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 Quer contar vantagem? Então não passa a vontade Catuca sua princesinha, gostoso no choc-mate Catuca sua princesinha, gostoso no choc-mate Gostoso no choc-mate Gostoso no choc-mate Planetária aqui do baile, hoje você tá fodida Sai com seu bundo sangrando, e com a pepe cardida No choc-mate, no choc-mate, vou machucar a princesinha No choc-mate, no choc-mate, vou comer a do lancinha Bocom, 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 meia do lancinha No choc-mate, no choc-mate, vou machucar a princesinha No choc-mate, no choc-mate, vou comer a do lancinha É que esse é o choc-mate, que barulha as favelas Quando o vídeo toca, balança um merda Faz este mês, 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 mês Peito nessa porra DJ Gordinho da VF Que lançamento que é novidade Acerta isso aí Só bailão